Olá pessoal, eu sou Ednei Paine e esse é o Jornal Últimas Notícias da TV Cidade Bento. Jornal edição de quarta-feira hoje, dia 15 de setembro. E dentre os destaques do jornal de hoje estão... Turismo Espacial. Certificado de vacinação para acessar espaços de uso coletivo. Vem se tornando uma realidade. Foram presos dois indivíduos no bairro Ouro Verde com drogas. Imunização para nos livrarmos deste mal. Jogo do Grêmio hoje terá público, mas só do Flamengo. Internacional provavelmente terá a volta de seu camisa 10 ainda na próxima rodada. Estes são alguns assuntos que iremos abordar no Jornal Últimas Notícias de hoje. Vamos iniciar falando de turismo, mas de turismo espacial. Lembram que nós noticiamos aqui no jornal, algum tempo atrás, que uma empresa pretendia mapear todo o planeta com sinal de internet? Estava lançando ao espaço centenas de satélites para que isso acontecesse? É, a ação está sendo implementada para que a internet seja rápida e chegue em todos os cantos do planeta. E uma dessas noites nós vimos a olho nu, né, o lançamento de dezenas desses satélites que pareciam naves alienígenas, mas não eram. É esta mesma empresa, que é a Aeroespacial Aerox, vai lançar hoje à noite, então, às 21 horas, uma nave espacial com turistas até a órbita da Terra. Pela primeira vez na história que isso vai acontecer sem astronauta nenhum, só os turistas. Será que você teria coragem? A viagem turística deve durar aí uns três dias e eles ficarão a 575 quilômetros de altitude. Essa viagem será um novo marco no desenvolvimento do turismo. Mas enquanto isso não chega até as nossas possibilidades, fique à vontade de conhecer aí a capital do vinho. Aqui o turismo sai um pouquinho mais em conta. Vamos falar um pouquinho de esportes que tem um oferecimento de Natal Fitness. No jogo de hoje à noite entre Grêmio e Flamengo, sim, vai ter público. O Flamengo, mesmo contrapé contra todos os outros times de futebol brasileiro, entrou com um pedido e foi acatado por todos os lados, inclusive pela Prefeitura do Rio de Janeiro. É, todos os outros times brasileiros entraram em um acordo que só haveria público, diante de todos os estados que tivessem times nessa competição pudessem ter público, pois senão seria desigual a competição. Mas sabemos que o Flamengo nunca fez jus à parceria. Ele está sempre em um patamar acima de todos os outros times da competição. Que coisa feia, hein? Só não, só com o Grêmio, mas com o Internacional e os outros times também. Mas apesar de tudo, hoje à noite tem confronto lá no Rio às 21h30. E pelo visto, o Grêmio vai entrar em campo com um time misto, pois reverter o placar, fazer cinco gols no Flamengo é uma coisa quase impossível. Bom, impossível também não, mas improvável. Mas, na realidade, hoje à noite teremos esta resposta. E do lado do Internacional, depois de tomar um susto com o camisa 10 do Inter, o Tyson, que se machucou, a sua recuperação está sendo bem promissora. E o time poderá ter até o seu retorno neste domingo aí contra o Fortaleza. Depois de uma bela sequência, né, sem perder no campeonato, o Internacional tem essa notícia boa. É bem animadora, né? Que os torcedores colorados almejam agora a ponta de cima da tabela. Se ganhar esse confronto aí, vão chegar lá pertinho, né? E lutar para uma vaga na Libertadores do ano que vem. Bom, vocês acham que eu tinha esquecido, né? Nada disso. Hoje o Grêmio está completando 118 aninhos. Está de aniversário. Parabéns, então, ao Tricolor Gaúcho. Vamos, então, ao nosso patrocinador do bloco esportivo, que é Natal Fitness. Dá uma olhadinha. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilhas, corridas, pilates, yoga, academias, paddle pro, beach tennis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas. É isso aí, então. Quando você precisar dar um presente em forma de saúde para quem você gosta, vá até a Natal Fitness. Bom, voltando ao nosso jornal, gostei do gesto aí da capital carioca de exigir o comprovante de vacinação, ou melhor, o passaporte de vacinação, para que a população possa acessar vários espaços de uso coletivo, como cinemas, academias, museus, teatros e pontos turísticos. Mas para o transporte público e shopping, restaurantes ainda não serão obrigatórios esse passaporte. Mas era uma medida que já era prevista para a não disseminação do vírus, pois temos uma variante rondando por aí, temos que ter cuidado. Temos que tomar muito cuidado. E lá no Rio, se alguém falsificar o comprovante de vacinação, será cobrada uma multa de mil reais. Olha que coisa legal, hein? Para os outros estados também aperfeiçoarem isso. A medida é para os moradores e também para os visitantes. Ninguém vai se escapar. O Rio de Janeiro está lembrando aí que essa medida vinha sendo anunciada. Vinha sendo anunciada aqui em Bento Gonçalves, há várias semanas atrás, pois, de acordo com o secretário do Turismo de Bento Gonçalves, o Rodrigo Ferri Parisotto, esta medida será adotada no evento de balonismo, que acontecerá de 23 a 26 de setembro. Uma medida muito bem pensada. Se você ainda não se imunizou e se perdeu a data por qualquer motivo, e deseja entrar para os grupos dos vacinados, então você tem que ir nos postos de saúde do bairro Zat, Eucaliptos, Zona Sul, Maria Gorete, Licor Sul, Santa Marta e Conceição. No horário do posto, né? Até nesta sexta, dia 17, e garantir a sua entrada no balonismo. Pois vai ser show balonismo, hein? Os céus de Bento Gonçalves irão ficar coloridos. Vai valer a pena aí se imunizar para ver esse espetáculo bem de pertinho. E pra você entender, né, que Bento Gonçalves lançou antes essa ação do que o Rio de Janeiro, mas também gostei de lá. Em Porto Alegre, hoje, começou a ser aplicada a terceira dose do reforço do imunizante para pessoas acima de 70 anos. Mas é claro que tem alguns critérios a serem tomados. Então tem que prestar atenção ao calendário e ficar ligado nas notícias. A terceira dose do imunizante é aplicada, não importando a dose do laboratório anterior que você tomou. E a capital também está avançando na etapa da imunização de jovens a partir de 12 anos. Um baita avanço, hein? Então, aqui na capital do vinho, também estaremos que estar de olho. Você tem que ficar ligado aqui no jornal de umas notícias que nós iremos anunciar aqui quando for a terceira dose e dos jovens acima de 12 anos. Fiquem bem ligados aqui no jornal que a gente vai divulgar para vocês. E vai ser loguinho, hein? Temos um esclarecimento aí, pessoal, para fazer para vocês. Ontem nós tivemos vários relatos e informações para divulgar o incidente acontecido na ponte Ernesto Dornelis. Eu gostaria de salientar que nós não iremos divulgar a história acontecida, como já relatamos nas edições anteriores do Setembro Amarelo. E não divulgaremos esse tipo de tragédia aqui no jornal. Ontem à noite, por volta das 23h30, uma guarnição tática da Brigada Militar, em uma rotineira averiguação contra o combate à criminalidade aqui em Bento Gonçalves, no bairro Ouro Verde, avistou um jovem de 18 anos entregando uma quantia em dinheiro para um indivíduo de 38 anos. E o mesmo lhe passou um objeto. Então, os agentes da lei fizeram a abordagem e encontraram com o jovem uma porção de maconha e com o outro uma quantia em dinheiro. O indivíduo mais jovem relatou que combinou a compra da droga por telefone. Então, os dois foram encaminhados até a delegacia do município para esclarecimentos e as medidas cabíveis. Bom, pessoal, agora vamos passar para um breve intervalo e voltamos em seguidinha. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações. O som na medida do seu bom gosto. Estamos de volta com o nosso jornal, que é um oferecimento de Harmony Sonorizações e Natal Fitness e JS Computadores, que tem uma assistência técnica especializada para trabalhar em informática. A JS fica na Isidoro Cavedon 763, no bairro São Roque. Ligue 984-296085 e fale com Jefferson. Voltando ao nosso jornal, pelo terceiro ano consecutivo, Bento Gonçalves traz o Festival do Balonismo. Acabei de falar. De 23 a 26 de setembro, e acontecerá na Funda Parque. O evento contará com 12 balões. O espetáculo será gratuito, mas para você que tiver o comprovante da vacinação. Confira aí a programação completa no bento.tur.br. Vai ter shows, muita coisa legal, food trucks, night low, que é o balonismo noturno, brinquedos infláveis e muito mais. Traga sua família e venha participar. Organização da Secretaria do Turismo. A entrada é gratuita aí para você que tiver maior de 18 anos. Vou falar de novo. Tem que apresentar o comprovante da vacinação contra o Covid. Você não se vacinou ainda? Olha aí na reportagem anterior aí e veja os postos de saúde que esta semana está vacinando, tá? Ah, vamos falar agora da foto, da imagem de fundo do jornal de hoje. E é por isso que estávamos em preto e branco. Você notou isso? Não, não foi falha. A gente botou isso para não destoarmos ao fundo, né? Essa foto é muito antiga. Essa foto é de 1903. É, e pelo visto, eu não reconheço nenhum dos prédios aí que esteja em pé ainda hoje. Esta rua é a Marechal Floriano e possivelmente o fotógrafo estava próximo aí onde é a prefeitura em direção ao Colégio Bento Gonçalves, que nessa época não estava nem em projeto, né? Esta foto é do acervo de Amélio Leonardo Casagrande. Pois na foto há uma seta branca, tá vendo aí? Indicando que ali ficava a cruz que deu o nome ao povoado antes de ser chamado de Bento Gonçalves. É, nesta cruz um tropeiro foi enterrado. Durante as tropeadas que eles passavam aqui por Bento, um deles morreu e como não tinha aquele tempo, lugar pra... Não tinha como transportar uma pessoa morta, né? Eles enterraram aqui e botaram uma cruz. E nessa foto a cruz estaria em frente a hoje onde é o Banrisul. Mas de acordo com a gestão passada da prefeitura, a cruz, que deu nome ao povoado, que era chamado de Cruzinha, o local certo é ao lado da Igreja Santo Antônio. Mas ao certo, acho que ninguém tem certeza absoluta do lugar certo onde ele foi enterrado. Mas isso é um assunto muito longo e com certeza um dia desses traremos de volta esta pauta. Mas só para vocês conhecerem um pouquinho mais da história da capital do vinho. Essas foram as informações de hoje do Jornal Últimas Notícias, com as análises e reportagens de Rosério Baldo. A direção da TV fica a cargo de Carlos Silva e a apresentação de Ednei Paine. Até a próxima edição. Tchau, pessoal! Tchau!